Olá, meu nome é Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Doralzio Varela e trouxe dois destaques para vocês. O primeiro é uma matéria que diz respeito ao aumento na circulação de armas e a saúde pública. Hoje há um consenso na literatura médica internacional mostrando que o aumento na circulação de armas de fogo traz também um aumento nas taxas de homicídio, acidentes fatais e não fatais e suicídio. Não à toa, a Associação Americana de Pediatria e a Associação Canadense de Pediatria trazem em suas diretrizes uma recomendação para que haja maior controle na circulação de armas de fogo. Nos Estados Unidos, uma a cada quatro mortes de jovens de 15 a 19 anos é causada por armas de fogo. Essa é uma questão de saúde pública não apenas pelo prejuízo humano causado pelas armas de fogo, mas também pelos gastos financeiros que os acidentes com armas de fogo trazem para os sistemas públicos e privados de saúde. A pessoa quando recebe um tiro, seja por acidente ou por uma briga, ela procura o sistema de saúde, onerando esses sistemas. E esse é um gasto absolutamente desnecessário. Por isso é importante que as associações médicas e de saúde discutam essa questão também pelo viés de saúde e não apenas da segurança pública. Outro destaque é uma matéria que se chama quando operar o desvio de septo. O septo é uma estrutura constituída de cartilagem e osso, essa estrutura que separa as duas narinas. Cerca de 25% da população tem desvio de septo, mas nem todo mundo tem sintoma e então vive normalmente com esse desvio. Apenas um quarto das pessoas que têm desvio precisa de cirurgia. O desvio de septo pode causar sintomas como dificuldade para respirar por uma ou pelas duas narinas, sensação de nariz congestionado, dor de cabeça, ronco, sinusite. As pessoas que têm que fazer a cirurgia geralmente são aconselhadas a operar depois dos 16 anos, porque é o momento em que o septo deixou de crescer, então a cirurgia tem menos consequências. No entanto, tem uma pequena porcentagem de pessoas que precisa realizar a cirurgia ainda na infância. A nossa jornalista Juliana Conte conta nessa matéria quais são as consequências dessa cirurgia e qual o melhor momento para realizá-la. Se você gostou dessas matérias, acesse os links na descrição. Tchau. 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 Tchau.